Bato a porta devagar, olho só mais uma vez, como é tão bonita esta comida. Ei, o caixa, a flor do gancho, águas mansas de amigas, frágil como as asas de uma vida. Ei, o riso, ei, a lágrima, expressão incontrolada. Não podia ser de outra maneira. Ei, a sorte, ei, assim, uma mão cheia de nada. E um lar cabeceira. Só mais uma vez, como é tão bonita esta comida. Ei, o caixa, a flor do caixa, águas mansas de amigas, frágil como as asas de uma vida. Mas nunca me esqueci de ti. Mãe, 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 nunca me esqueci de ti.